Pode ser que amanhã as trevas voltem. Pode ser que amanhã alguém nos force a jurar que é a eternidade que dá sentido à nossa finitude ou o além que dá sentido ao aqui ou as utopias que dão sentido ao presente. Mas até lá, até que isso aconteça, eu fico com meu pai com a ideia de que a questão do sentido da vida é simples. O sentido da vida é a própria vida concreta a que vivemos e da qual morrer faz parte.